Oi gente, tudo bem com vocês? Vai começar mais um vídeo aqui no canal da Saluline e hoje Saluline me desafiou a reviver sensações diferentes e escrever uma carta para a Yuri do passado. Primeiro que a Yuri do passado nem imagina que a Yuri do futuro vai estar logo aqui na internet fazendo uma carta para ela, mas vamos lá. Primeiro que eu não gosto muito de falar de passado. O passado já foi, o passado já está feito, então eu diria para ela continuar fazendo tudo do jeito que ela está fazendo. Porque eu não posso esquecer que foi tudo isso que nós vivemos que me fez chegar até aqui. Mas eu quero dizer para ela que algumas inseguranças que ela tem em relação às amigas dela, em relação à aparência, isso tudo vai cair por terra. Você vai ser uma menina linda, forte, cheia de autoestima. E essa autoestima vai inspirar muitas mulheres a se sentirem como você. Quero te falar também que o seu jeito espalhafatoso, alegre, que grita, que canta, que fala alto, já não vai ser mais um problema. Vai existir uma profissão que se encaixe direitinho com você. Quero falar também que você vai continuar amando Rosa, mas que você vai ter muitas responsabilidades. E sabe aqueles sonhos? Esquece. A vida vai te surpreender e o que você vai viver vai ser mágico. Você vai conhecer muitos lugares e o seu hobby preferido vai ser viajar. Vão ter muitas provações, muito choro, muito sofrimento, mas você vai tirar isso de letra e isso vai te fazer muito mais forte. Vai chegar um dia que você vai acreditar tanto em você, que vai fazer com que aquilo que tem lá dentro do fundo do seu peito se torne realidade. E aí sim, momentos de muita alegria virão. Quero falar também que muito do que você planejou não vai dar certo. As coisas não acontecem como você deseja, como você espera. E isso vai ser duro pra você aprender. Acho que até agora no futuro você ainda não aprendeu direito, mas você vai aprender a lidar e vai ser mais paciente e mais cautelosa. Muitas pessoas vão sair da sua vida, mas outras muito incríveis vão entrar. E as que ficaram, cara, você vai ter muita história pra contar. Yuli, não fique tão preocupada com a sua adolescência. Se divirta, se entregue, que no final tudo vai dar certo. E se não deu certo, é porque ainda não chegou no final. Yuli, fica fria, que a Yuli do futuro tem muito orgulho de você. Claro, às vezes quero te dar um puxão de orelha, mas tudo bem. Um beijo com amor, Yuli Balzac. É isso, gente. Eu acho que essa é a minha carta pra Yuli do passado. Eu me orgulho muito da minha trajetória até aqui, então eu não mudaria nada. Mas confesso que falaria pra Yuli sofrer menos por antecipação e não ser tão ansiosa. Então é isso. Não esqueça de comentar aqui embaixo, de seguir a Salon Line em todas as redes sociais. Um beijo e tchau.